Meus irmãos, essa foto que você está vendo aí é do filósofo Leandro Karnal. E olha, a irmã Juracir me passou um vídeo dele que me chocou muito, ele faz uma confissão ali que, olha, me chocou muito. O Leandro Karnal, ele disse que ele é... Eu nem vou falar essa palavra, meus irmãos. Ah, ela vai, 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 meus irmãos. É pecado até falar isso. Então, você, Leandro Karnal, fique sabendo que você não frequenta a minha igreja e quer me processar, quer me cancelar, caguei e andei. Aqui na minha igreja eu não aceito esse tipo de gente, não faço casamento desse tipo de gente. Está na Bíblia, meus irmãos, eu sigo a palavra e lá fala que não pode. Meus irmãos, como é que um homem daquele vai nas redes sociais e assume que é... Ele é ateu? Não pode, meus irmãos. Aqui não tem lugar para ateu. De ateu já chega a erro. Não pode, meus irmãos. Legenda Adriana Zanotto